Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim Destins, tá aqui Você já pode seguir lá, pode deixar seu like Pode comentar numa foto Eu tô sempre lá tentando responder vocês Interagindo com vocês Pegando várias ideias de vocês Estão percebendo que muito bem Eu não tô né, mas Tudo por esse canal maravilhoso, eu não vou deixar de gravar Só porque eu tô com uma leve gripinha Uma leve fungadinha Enfim, hoje Eu tô bem feliz, estou de amarelinho Porque hoje eu vou morar Na fenda do biquíni Basicamente vai ser isso, eu vou passar o dia inteiro Sendo o Bob Esponja Ou melhor, comendo o que Bob Esponja e os personagens Do Bob Esponja comem 24 horas Comendo somente comidas Do Bob Esponja E pra isso Eu fiquei pensando Durante muito tempo Eu amo o Bob Esponja Desde que eu sou muito pequena No caso eu sempre sou pequena Eu sou envelhecido Enfim, eu preciso procurar Porque eu não sei O que o Bob Esponja come Além de Siri O hambúrguer de Siri é um fato Quem já assistiu um episódio De Bob Esponja Sabe que hambúrguer de Siri É um fato da vida Mas Eu não sei mais o que ele come Não sei mesmo Uma coisa que passa despercebida Querendo ou não Sendo ele Então eu vou dar uma pesquisada Aqui no tio Google Para a gente passar o dia Comendo Do Bob Esponja Com o Bob Esponja Sem do Bob Esponja Não sei Ai, eu tô adorando essa ideia Cara, eu tô desacreditada No que eu encontrei Olhem isso Que demais É um site É um fandom Do Bob Esponja Olha que sensacional E aí Ele chama SpongeBob Fandom Aí ele tem uma enciclopédia Que sensacional Do Bob Esponja Então nisso Tem diversas coisas É pra fãs Enfim Tem todos os episódios Personagens Amei demais E dentre isso Eu encontrei A página de Comidas E aí tem várias coisas Jelly beans Aí ele explica O que é a comida Vou fazer uma pesquisinha aqui E vamos no mercado Então Eu tô pesquisando aqui Mas tem umas coisas Que são impossíveis Tipo A moeba Não tá tendo Aqui na terra Muito menos No Brasil Eu vou pesquisar O que eu consiga fazer Que provavelmente Eu vou ter que produzir Essa comida Mas eu já anotei Algumas ideias aqui Café da manhã Inclusive eu tô morrendo de fome Almoço Tarde E janta E bora no mercado Tô aqui no mercado Tô aqui no mercado O maior mercado Que tem aqui perto de casa Eu tinha ido no menorzinho E não encontrei Nada do que eu precisava Até porque tá sendo Umas compras Bem engraçadas Tipo assim De tudo um pouco Algas Salsicha Leite Vocês vão descobrir Ao longo do meu dia Ao longo das minhas alimentações O que eu encontrei E eu procurei As comidas preferidas Dos personagens Por isso que tá sendo Um pouquinho mais difícil Do que deveria Até porque lá tem Um milhão de opções Só que tem muita opção Com coisas que eu nunca vi na vida Então óbvio Que vai ser um pouquinho mais difícil Mas acho que vai ser bem legal E eu tô bem animada Pra comer o dia inteiro De Bob Esponja Bob Esponja Tô no meio do mercado Cantando Que não é uma idiota Tava passeando pelo mercado Procurando as coisas E olha quem eu encontrei Queria Mas no caso Hoje eu não estou comendo Comidas embaladas Pelo Bob Esponja Eu tô comendo a comida Dele mesmo Então hoje vai ficar Próximo vídeo Inclusive Se vocês quiserem Eu faça comidas embaladas Pelo Bob Esponja Posso fazer também Quem sabe é uma ideia Pode comentar aí Não esquece Então deixa seu like Nesse vídeo Se inscreve nesse canal Que agora a meta é um milhão Vamos bater a saco Meta Ó, tá aqui todas as minhas Efeições do dia Vou contar Olha, gente Tem vários Eu tô emocionada De estar vivendo Assim De Bob E encontrando várias coisas Do Bob Bom, bebeiras Vamos começar Com o cafezito da manhã A coisa que eu mais encontrei Que eu vi todos os personagens Comendo Donut Só que tem um detalhe O donut que eu encontrei É assim Ele é recheado de chocolate Deve ser uma delícia Aí Eu acabei de pedir Em uma loja Aquele redondinho Com o furinho no meio Os episódios do Bob Esponja Que eu já vi Eu nunca vi ele assim Fechadinho E eu quero fazer tudo Igualzinho A ele E enquanto eu espero Acho que é a coisa Que eu menos espero comer Que é uma bebida Que vai fazer parte Do meu café da manhã É a bebida preferida Do Patrick Encontrei a receita dela Que chama-se Drinkable Sausage Ou seja Nada mais é Do que um milkshake De salsicha Vou fazer as salsichas Tá aqui Salsicha Leite Liquidificador E vamos lá Pelo menos vai ter o donut Pra dar um gostinho Um saborzinho gostosinho O cheiro Não tá nem um pouco gostosinho Mas vai que seja bom Patrick invente Novo Frappuccino Do Starbucks Eu vou patentear Daí Como ovo Frappuccino Patrick E olha que a consistência Tá bonitinho até Tá parecendo um Frappuccino mesmo Ei Chegou Meu donut É isso que eu imaginava Exatamente assim Esse é o donut Que eu tinha na cabeça E esse é o donut Que eu vi em todas as imagens Eu não tinha encontrado Em nenhum lugar E aí eu encontrei Na internet Que feliz Bom Temos duas opções De donuts Chocolate Fechadinho E morango Eu acho que é Tô de olho em vocês Ai papai Ajuda nós Vamos ver se eu vou morar Na fenda do biquíni Ou não Não sei Não sei o que falar Toma mais um gorro Tipo assim Longe de ser Minha bebida preferida Mas não sei explicar Dá um Dá um negocinho estranho Assim Parece molho de cachorro quente Só que aí eu sei Que tem leite Aí já me embrulha Só de pensar Não é a pior coisa Que eu comi não Na minha vida não Agora isso Obrigado papai Que maravilhoso Vale a pena tomar O milkshake De salsicha Pra comer isso aqui Vou provar isso aqui Já que eu comprei né Bem bom também Com relação a comida Vocês não estão Perder nada daqui hein A fenda do biquíni Tá evoluidíssima Babies Eis que chega A hora do almoço E eu pesquisei Encontrei Muitas coisas Com Almôndegas No caso O que eu mais encontrei E que é Swedish Barnacle balls Que é uma almôndega Deles E encontrei também Nachos Então o meu almoço Será Almôndegas Eu particularmente Não gosto Mas tudo por esse canal Maravilhoso E Nacho E aí já dá um saborzinho melhor E tá ali que eu tô ainda meio Naquele milkshake de salsicha Sei lá como posso chamar Mas enfim Vamos lá Vamos almoçar Confesso que isso Não me agrada muito Mas tudo bem né Bom Aqui temos O almocinho Da fenda do biquíni É Vamos Clap, 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 clap Almôndegas Não é nem um pouco ruim É bem gostoso Por sinal Beberes Acabei de chegar em casa Tive que fazer umas coisas na rua E já tá na hora do lancinho da tarde Como lanchinho da tarde Eu encontrei Pop Kelp Que é o mais consumido Na fenda do biquíni Que é Uma pipoca Com algas E ela é verde Algas tem tudo a ver Com fundo de mar E verde Verde Por motivos de verde E jelly beans Que são as gelatininhas Cominha de gelatina Então esse vai ser Meu lanche da tarde Bom Vou fazer a pipoca Tá aqui a pipoqueira O milho Aí eu comprei Gelatina de limão Pra tentar dar uma corzinha verde E alga marinha assada Pelo que eu vi na imagem Ele é tipo assim É uma pipoca Verdinha Só uma verdinha Com algas Jogadas em cima Tipo um toque final E agora eu vou preparar Bom galera Tá aqui a pipoca pronta Aí eu joguei A gelatina Em cima Pra ficar verdinha O cheiro de limão Que tá esse negócio Não dá pra explicar Ó E agora Eu vou colocar As algas marinhas Nossa Tá muito igual A imagem Tá amando essa história De ser bop esponja Ó Tá aqui a nossa pipoca Com algas Pipocas verdes Com algas E detalhe que ele ensina Até que é uma pipoca verde No site De estudo Assim Eu achei sensacional E chama Pop Kelp Então vamos provar A Pop Kelp O limão não ajuda muito Mas foi a única coisa verde Que eu encontrei Eu procurei corante No mercado E não tinha Eles falaram que não Trabalhavam com corante Tá Tudo bem Dá pra se alimentar Tranquilamente Eu quase esqueci Do complemento Do meu lanche da tarde E também Patrick Que ama Ah Que bonitinho Vamos fazer mais uma esponja Que eu acho Jelly Bellies Vou falar Tirando o milkshake Do café da manhã Eu viveria Facilmente Na ferna do biquíni Facilmente É tudo gostoso Super aprovado Não tô passando fome Então assim ó Tudo maravilhoso E o mais legal É que hoje a noite Eu tenho um aniversário E Eu tô 24 horas Comendo Que nem o Bob Esponja Eu vou ter que encontrar Alguma coisa No aniversário Que combine Com o que eu encontrei Eu acho Tenho quase certeza Que lá no lugar Onde eu vou Tem um prato Que eu vou conseguir Montar um negócio Que é a comida Mais esperada E a mais conhecida Do Bob Esponja Da fenda do biquíni Eu espero De coração Que dê certo Eu acho que vai dar Guardaremos Nos próximos capítulos Fizemos uma improvisação Tudo pra estar maravilhoso Acabei de chegar no aniversário Que eu tenho hoje E eu vou inventar uma comida Porque eu tô comendo um dia inteiro De Bob Esponja Como assim? Comidas de Bob Esponja Então eu vou pedir alguma coisa de Siri Vou botar dentro de um pão E eu vou comer um hambúrguer de Siri Meu Deus, Marcelo Mas é louca que não vai sair isso? Vamos tentar Bom, moral da história Eu tô aqui No restaurante Eu procurei ele tudo E só tem um prato Com Siri 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 Ou seja Minha jantinha vai rolar E aí eu vou pedir um pão separado Vou colocar um negócio de Siri dentro E vou fazer um Eeeh Fazer um hambúrguer de Siri Eu tô muito feliz Que eu vou realizar isso Com a chave de hoje Achei em Bob Esponja Onde? Eeeh Oi, Patrick Vamos andar na floresta Desculpa, é minha avó Eu tô imitando a minha avó Não consegui fazer um hambúrguer de Siri Ei, Patrick O que a gente faz quando o meu hambúrguer de Siri? Quer dizer Meu Siri e meu pão Não chegam Eeeh O pão É legal Tem um restaurante inteiro Amor, eu não tô nem aí Olha que coincidência A mulher tá olhando Tudo bem? Não, não tem cliente A gente não é assim Galera, chegou O meu Siri E o meu pão Agora eu vou montar o meu hambúrguer de Siri É legal Que o pão é bem O Siri queijo mesmo Muito bom Esse canal maravilhoso Eeeh Gente, o meu primeiro hambúrguer de Siri da vida Muito bom Muito bom Muito bom Bom, galera É isso Terminamos mais um vídeo por aqui Deixa o seu like Comenta Se inscreve nesse canal Entra em qual o próximo personagem Que eu posso fazer Um vídeo de comer em 24 horas Música 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 Música